Hoje a gente vai continuar o nosso top 50 doramas de maior audiência de todos os tempos lá na Coreia do Sul Já estamos no ranking 25 ao top 1 aqueles doramas que todo coreano já assistiu Não tem como! Os mais vistos na época de exibição Vamos lá! Alô pessoas! Tudo bom com vocês! Meu nome é Manu Gerino E eu sei que você estava aí nessa indecisão Não sabia se queria ver o fim dessa lista ou se era melhor evitar Para não enfiar mais coisa ainda nessa sua lista de doramas Mas deixa que eu decido por você minha amiga A senhora vai tá? A senhora vai enfiar mais coisa nessa sua lista vai! Porque hoje vamos para os 25 dramas coreanos mais assistidos Com as maiores audiências Se você perdeu o top 50 até o 26 Eu acho que você tem que ver o outro vídeo Assim que terminar esse daqui Porque não é porque lá são do 26 ao 50 Que é só porqueira! Não minha filha! É só dorama incrível! Você precisa assistir assim que acabar esse vídeo aqui Tá combinado? Agora, se do 26 até o 50 já são incríveis né? Tô te dizendo que são maravilhosos Imagina o que vai ter nessa lista de hoje! Por isso que eu sempre falo para vocês meninas Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Porque aqui minha filha é só recomendação incrível Atrás de recomendação incrível Para você que tá chegando nesse mundo dos doramas E não sabe ainda o que assistir Para se inscrever basta clicar nesse botão vermelho que tá aí embaixo Se você não tá sabendo onde é que tá o botão vermelho Eu vou te ensinar bem rapidinho Super fácil No aplicativo do YouTube você clica na lupa Procura o coreanismo A primeira coisa que você vai ver já é o meu canal E o botão de inscrever-se Tá vendo? Se tá vendo o botão é porque não tá inscrito Clica no botão Clica no sino Na palavra todas E pronto! Agora você vai receber as melhores indicações de doramas Todos os dias aí no seu celular Sem mais nem longas Ou sem mais delongas Eu nunca sei como é que fala isso Bora pra nossa lista Na colocação número 25 está Childess Comfort Um dorama de 2012 da JTBC 10,71% de audiência Estrelando um Jiwon, Yoo Dong-Gun e Kim Hesu Esse dorama conta a história de Hije e sua família de 3 gerações Hije está escondendo sua gravidez de sua família E tudo começa a pegar fogo Quando descobrem sua barriga de 9 meses E que uma quarta geração vem aí Disponível no Viki O número 24 é O Palhaço Coroado Um dorama de 2019 da TBN 10,85% de audiência Estrelando meu filhote Yo-Jingu e Issei-yon maravilhosa Para proteger o rei que vive uma terrível crise Apoiadores do rei o trocam de lugar com Hasson Um palhaço que tem fisionomia igual a do Monar Hasson está sempre muito ansioso E com a vida por um fio Com medo de ser descoberto E tudo começa a piorar Quando ele se apaixona pela rainha Yoo-Soon Disponível na Netflix e no Viki Na colocação número 23 está Caçadores de Demônios Um drama coreano de 2021 da OCEAN 10,99% de audiência Estrelando Cho Byung-kyu, Yun-Jung-san, Kim Se-jong e Yong-hyeon Disfarçados como empregados de um restaurante de ramen Quatro caçadores de demônios Lutam contra as forças do mal Com o objetivo de assim alcançarem a vida eterna Disponível na Netflix O número 22 é Manual do Presidiário Um drama de 2017 da TBN 11,19% de audiência Estrelando Park Hesu, Jong-kyun-ho, Crystal e Jong-hei Uma estrela do beisebol se vê condenado a um ano de prisão Depois de defender a sua irmã e salvá-la de um estupro Tendo que se adaptar à vida atrás das grades Ele reencontra um antigo amigo Ex-jogador que hoje trabalha como carcereiro Disponível na Netflix Na colocação número 21 está Reply 1994 Um drama de 2013 da TBN 11,50% de audiência Estrelando Go-hara, Jong-woo, Yun-yeon-sok e Kim Song-kyun Alternando entre 1994 e 2013 Reply 1994 conta a história De seis universitários Todos moradores da mesma república Que lá conhecem a filha da dona da pensão Song Na-jong Eles passarão por diversos marcos históricos coreanos juntos Como o nascimento do K-pop E o desabamento do shopping Sampo E aprenderão que o convívio lhes transformará em uma nova família Disponível no Vick O número 20 é 2521 Um drama de 2022 da JTBC 11,51% de audiência Estrelando Kim Teri, Bo-na, Choi Hyun-uk e Lee Joon-yeon Iniciando-se em 1998 2521 é um drama sobre crescer e amadurecer Seguindo jovens que experienciam de diversas formas O baque que foi a crise do FMI Do meio pro fim dos anos 90 No centro da história está Nahidou Que conhecerá aos 18 anos Bekijin Os dois começarão uma amizade cheia de muito carinho Afeto e principalmente apoio mútuo Três anos depois irão se apaixonar Aos 25 e 21 E a partir daí Veremos seus desenvolvimentos como adultos No início dos anos 2000 Disponível na Netflix Na colocação número 19 está Hotel de Luna Um drama de 2019 da TVN 12% de audiência Estrelando a cantora Ayu e meu filho Yojin No coração de Seul fica o Hotel de Luna Um hotel que recepciona e abriga Almas que estão fazendo a passagem desta vida Para uma vida eterna A CEO do hotel é Jan Manwo Condenada a cuidar do hotel por toda a eternidade E ajudar as almas que querem realizar seus últimos desejos Ajudar logo ela que odeia humanos Disponível na Netflix e no Viki A propósito se durante esse vídeo passar uma propaganda Você não pula não porque não pode mais pular Senão eu fico sem receber Usa o tempo da propaganda para você deixar um comentário bacana aqui para mim Dizendo qual que é o drama que você arrisca que vai estar no top 1 dessa lista Sim, façam suas apostas no tempo da propaganda Porque aí entra um dinheiro e vai saber Se amanhã eu também não posso comprar meu próprio hotel E ser uma CEO riquíssima assim como o de Jan Manwo Uma outra forma também de você aí garantir Que eu vou ter o meu hotel mais dia menos dia É deixar uma colaboração Caso você esteja gostando muito desse vídeo e muito desse canal Sim, você pode deixar sua colaboração clicando no botão do Valeu aí embaixo Ou até mesmo pelo Pix As informações estão na descrição do vídeo O número 18 é The Lady Indignity Que também tem o nome de Woman of Dignity Um drama de 2017 da JTBC 12,06% de audiência Estrelando Kim Hison e Kim Sona Uma mulher rica que vive uma vida luxuosa Vê seu dia a dia mudar subitamente Quando uma mulher misteriosa se muda para sua casa Alegando ser cuidadora do seu sopro Disponível apenas em fansubs Eu vou deixar o nome de algum fansub com esse drama Aqui na descrição do vídeo Que inclusive é sempre onde deixo os onde assistir de qualquer drama De qualquer vídeo aqui do canal Tá? Tá com dúvida? Vai na descrição que lá estão todas as respostas Na colocação número 17 está Signal Um drama de 2016 da TBN 12,54% de audiência Estrelando Estrelando Lee Jae-hun Kim Hyesoo E Cho Jin Quando o policial Park Hae-yeon Encontra um walkie-talkie mágico Que pode se conectar com o passado Ele acaba se conectando com outro policial Este de 1989 Juntos eles desvendarão Uma série de crimes relacionados e distantes Em 30 anos Disponível na Netflix e no Viki O número 16 é Hometown Cha-cha-cha Um drama de 2021 da TBN 12,66% de audiência Estrelando Shin Minha e Lee Sang-gi O drama segue a vida de Jung Ye-jin Uma dentista de carreira estruturada Que do dia pra noite Vê sua vida mudar consideravelmente E acaba se mudando para a vila de Gondin Lá ela conhecerá diversas figuras daquele lugar Disponível na Netflix Na colocação do número 15 está Hospital Playlist 2 Um drama de 2021 da TBN 14,08% de audiência Estrelando Jo Jong-sok Yu Yong-sok Jong Mi-do Kim Dae-myon E Jong Kyung-ho Na segunda parte dessa história O grupo de 5 amigos médicos Continua tendo que enfrentar O dia a dia corrido do hospital E lidar com as muitas vidas E algumas mortes de seus pacientes Disponível na Netflix O número 14 é Hospital Playlist 1 Um drama de 2020 da TBN 14,14% de audiência Estrelando Jo Jong-sok Yu Yong-sok Jong Mi-do Kim Dae-myon E Jong Kyung-ho Cinco amigos médicos se conhecem Desde os tempos de universidade Trabalham juntos no Centro Médico Yur-je E lá lidam com os casos de seus pacientes Para espairecer os 5 começam uma banda Disponível na Netflix Na colocação número 13 está A Hundred Days My Prince Um drama coreano de 2018 da TBN 14,41% de audiência Estrelando Do Kyung-su Também conhecido como D.O. do EXO E Nam Ji-hyun E Yur, príncipe do reino Perde sua memória E acaba sendo ajudado por Hong-shin e seu pai Ele, acreditando que também é um homem do povo Decide que vai ajudá-la a não ser injustiçada Por uma lei absurda criada pelo palácio Mal sabe ele que foi ele mesmo que criou tal lei Disponível na Netflix e no Viki O número 12 é Amor e Outros Dramas Um drama de 2022 da TBN 14,59% de audiência Estrelando Shin Min-na, Kimu Bin e Byung-hun e Un Jong-hwa Estrelando, na verdade, um elenco de bilhões Conhecidos e amigos que convivem há muito tempo Como quase todos os habitantes de cidades do interior Cada história tem um personagem como protagonista E os demais como coadjuvantes E na próxima história a dinâmica toda troca Assemelhando-se com a vida real Disponível na Netflix Na colocação número 11 está Bin Chin-zo Um drama de 2021 da TBN 14,63% de audiência Estrelando Song Jong-gi, Jong-yeo-bin, Ok-te-kyo e Kwa-dong-yeo Bin Chin-zo Cassano É um mafioso italiano Nascido na Coreia do Sul Que volta para sua terra natal Após ser traído por um fratello Na Coreia do Sul Ele busca por uma bolada Que pertencia a um mafioso chinês Seu antigo cliente Que morreu do dia pra noite E agora o dinheiro está completamente sem dom O único problema é que o dinheiro está enfiado embaixo de um prédio Onde funciona uma galeria E os inquilinos se recusam a sair Disponível na Netflix O número 10 é Itemon Class Um drama de 2020 da JTBC 16,54% de audiência Estrelando Park Seo-joon, Kim Dami, Won-nara e Anbu-hyun O ex-presidiário Park Seo-joon e seus funcionários Trabalham arduamente para transformarem seu bar Em um dos maiores do distrito de Itemon Entretanto, atingir esse marco significa Duelar incansavelmente contra o Império Jang-ga E o seu CEO O homem responsável pelos eventos do passado Que levaram Park Seo-joon para a cadeia Disponível na Netflix Na colocação número 9 Está Amor, Casamento e Divórcio Parte 2 Um drama de 2021 da TV Choson 16,58% de audiência Estrelando Igarion, Song Hong e Park Jong-mi O drama continua contando sobre os casamentos Nada dos sonhos de nossas três protagonistas Porém, nessa parte da história Conheceremos mais a fundo a vida dos maridos Disponível na Netflix O número 8 é Mr. Queen Um drama de 2020 da TBM 17,37% de audiência Estrelando Shin Hye-sung e Kim Jong-hyun Quando o chefe Jiambon Sofre um acidente Ele acaba indo parar na era Josson Dentro do corpo da rainha Impossibilitado de fazer qualquer coisa Para resolver essa questão Ele começa a conviver no palácio E descobrir segredos da vida da rainha E da politicagem do reino Disponível no vídeo Tá gostando desse vídeo? Então, deixa a sua curtida aí embaixo Assim o YouTube entende que você gosta do meu vídeo Do meu canal E principalmente Que você gosta muito de dramas coreanos E quer receber mais e mais indicações deles Sobre esse mundo Na colocação número 7 Está uma advogada extraordinária Um drama de 2022 da INA 17,53% de audiência Estrelando Park Geun-bin, Kim Tae-oh e Joo-hyun O Young-woo é uma advogada de QI altíssimo Mas com dificuldade em relações sociais Ela tem autismo E por conta disso Ela sofrerá preconceito em seu novo local de trabalho E terá que se provar competente e resiliente Ao seu lado estão sempre Dong-gurami Sua melhor amiga E o charmoso Lee Jun-ho Também advogado Disponível na Netflix O número 6 é Mr. Go Um drama de 2018 da TBN 18,12% de audiência Estrelando Lee Byung-hon e Kim Tae-ri Um jovem escravo foge para os Estados Unidos em 1871 Anos depois ele volta como o militar estadunidense Yu-jin Choi Lá ele se apaixona por uma aristocrata Que descobre ser uma guerrilheira disfarçada Membra do exército dos justos Que luta pela libertação da Coreia das mãos do Japão Disponível na Netflix Na colocação número 5 está Goblin Um drama de 2016 da TBN 18,68% de audiência Estrelando Gong-gyu, Kim Go-un e Lee Dong-uk Um drama de fantasia que conta a história de um Goblin de 939 anos Enfeitiçado com a quase vida eterna Por crimes que ele cometeu durante sua vida Quase vida eterna Porque ele poderá morrer pelas mãos daquela Conhecida como a noiva do Goblin Disponível no Vic O número 4 é Reply 1988 Um drama de 2015 da TBN 18,80% de audiência Estrelando Kier-i, Park Bo-gum, Byu-joo-yor, Go-kyon-pyo e Lee Dong-hui Cinco jovens que cresceram juntos desde a infância No humilde bairro de Samundong São o apoio um do outro Durante os turbulentos anos de adolescência e início da vida adulta Disponível na Netflix e no Vic Na colocação número 3 Está Pousando no Amor Um drama coreano de 2019 da TBN 21,68% de audiência Estrelando Hyon-bin, Son Ye-ji, So-ji-hye e Kim Jong-hyun Uma CEO Chebor da Coreia do Sul E um militar norte-coreano se conhecem quando ela sofre um acidente E vai parar dentro da zona desmilitarizada Depois que ele a ajuda a voltar para a Coreia do Sul Ela faz a curva na árvore errada e acaba se enfiando ainda mais para dentro da Coreia do Norte Disponível na Netflix O número 2 é Sky Castle Um drama de 2018 da JTBC 23,77% de audiência Estrelando Hyon-jong-ga, Lee Tae-ran, Jung-se-ha, Onara e Kim So-hyun Esse drama satírico mostra o dia-a-dia de quatro mães e donas de casa que vivem no Sky Castle Um condomínio de luxo onde vive apenas o 1% mais rico da Coreia do Sul Lá veremos como elas cuidam dos seus filhos em idade escolar A pressão sofrida pelos jovens coreanos para que alcancem o sucesso E como essas vidas perfeitas de perfeitas não tem nada Disponível na Netflix e no Viki E na colocação número 1 está The World of Marriott Um drama de 2020 da JTBC 28,37% de audiência Meu Deus, é muita gente Estrelando Kim Hie, Park Hee-jun e Han Su-hee A vida de uma médica de renome começa a mudar quando ela descobre as traições de seu marido A partir daí os dois começam uma série de vinganças para se destruírem Disponível apenas em fansub Vocês acreditam nisso? Que o número 1 de audiência Nem o Viki comprou e nem a Netflix comprou Eu não sei onde esse povo está na cabeça Bom, vou deixar o nome do fansub aqui embaixo na descrição Eu falei pra você que só tinha indicação incrível, né? Sabe por que são tão incríveis? Você vê o primeiro lugar 28 Sabe quanto que normalmente é uma classificação boa? 5 5 é uma classificação muito boa Me conta aqui embaixo nos comentários quais desses você já assistiu e se você gostou Porque às vezes, né? O povo assiste muito nos negócios e a gente não entende porquê Nem tudo que é muito assistido é muito bom Mas nesse 50 aqui eu acho que o povo acertou E corre lá na lista do top 50 até o top 26 Você viu que eu falei que 5 é bom? Então o top 50 é 8 8 e qualquer coisa Só coisa maravilhosa, minha filha Só coisa maravilhosa Espero que você tenha gostado desse vídeo Verifica aí se você está mesmo inscrito E dá uma olhada nesses dois vídeos que eu vou deixar aqui do lado pra você Resenha de Goblin número 5 dessa lista Olha número, número 5, coisa boa E Vincenzo, o número 11 dessa lista Clica lá e eu vejo você nos próximos vídeos Nádia Napoleão Tchau 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 Tchau